Nós falamos no início do programa de hoje de um caso que aconteceu na cidade de Goiânia, lamentável. Olha, duas crianças, dois amigos de escola estavam brincando em casa, de repente eles encontraram uma espingarda do pai. E o filho do dono dessa arma disse, não, ela não está carregada, você pode pegar, colocar no meu peito e atirar. E o colega fez isso. O que que acontece? Tinha, ela estava realmente municiada, o menino levou um tiro no peito, foi levado para uma unidade de saúde, mas não resistiu. Infelizmente, perdeu a vida. Hoje a escola lá em Goiânia, você está vendo aí, está de luto, não está tendo aula lá na cidade de Goiânia. E a gente quer saber, a mãe realmente não quer falar sobre essa situação, mas nós estamos com o delegado, o Bruno Costa e Silva, que é o delegado que está investigando tudo isso, ele vai participar agora por telefone. Delegado, boa tarde ao senhor. Boa tarde, Ordevar, boa tarde, Luciana, boa tarde a todos. Boa tarde. O que que o senhor conseguiu levantar até agora? Ontem, ao recebermos a notícia, a Polícia Militar apresentou um adolescente envolvido nesse acidente, junto com a mãe, apresentou também a arma de fogo, que é uma espingarda artesanal, ou seja, de fabricação caseira, portanto ilegal, sem registro, né, logicamente. E a gente começou a fazer as oitivas, comparecemos no local para fazer o levantamento, indicar testemunhas, e através dessas apurações, a gente reforçou a hipótese de tiro acidental, de homicídio culposo. Em razão das oitivas, dos levantamentos no local, essas crianças ontem, às 14h40, elas estavam na casa do pai da vítima, essa vítima morava com o pai e a madrasta, e a vítima tinha ido até a casa do colega e chamado ele para casa para brincar. Durante essa brincadeira, a vítima mostrou a arma de fogo, e naquele momento, que a vítima mostrou para o colega, estava no chão da cozinha, encostado no armário. A vítima contou para o colega que o pai não municiava a arma, e ela estava descarregada, ele municiava a arma só para sair, e que ele saía para o mar. Depois, uma testemunha confirmou que ele usava essa arma para caçar passarinho. E, durante a brincadeira, a segunda criança que se envolveu nesse acidente, a vítima falou que ele poderia puxar o gatilho, incinou ele a manusear, e quando ele acionou o gatilho, houve o tiro, atingindo a vítima, infelizmente, no tórax. Logo após ela ser ferida, os dois se desesperaram e saíram para a rua pedir socorro. As primeiras pessoas que chegaram para dar socorro foi uma vizinha, e a mãe da criança que se envolveu no acidente, chamaram o SAMU e a vítima foi socorrida pelo SAMU e pelo corpo de bombeiros. Infelizmente, no trajeto, ela não resistiu e faleceu. Os dois com 10 anos de idade, delegado, é isso? Os dois com 10 anos de idade estavam na mesma sala no colégio. Que lamentável, viu? A gente vai continuar acompanhando essas investigações. Por enquanto, muito obrigada ao delegado Bruno Costa e Silva, de Goianira. Uma boa tarde. Boa tarde, muito obrigado. Boa tarde, muito obrigado. Boa tarde, muito obrigado. Boa tarde, muito obrigado. Obrigado.